Fala pessoas, e aqui seja muito bem-vindo, gente, a mais um episódio de Diabetes, uma série que vocês gostam bastante, então olha só, deixa o like, que é muito importante, porque é assim que eu valia, se vocês estão gostando ou não da série, fechou? Já deixou o like, já deixou o like, lembrando, os dois primeiros a comentar, ganha salve aqui no vídeo, então já comenta logo, entendeu, que você pode ganhar seu salve. Aproveitando que eu já falei isso no início, gente, quero saber de quem vai me dizer aqui hoje, quem foi os dois, seu primeiro a comentar. Vamos começar com o Gustavo, Gustavo vem cá. Vamos lá, Gustavo. Que acho que nem tá aqui. Peraí. Ah, que travou um pouquinho aqui o PC, cadê o Minecraft aqui, veio. Ah, travou. Quem comentou no vídeo? Não pode falar hoje, confidencial. Lagou pouco isso aqui. Peraí, vem cá, Leck, rapidinho. Não, cruzai. Não, eu falei quietinho ali, pô. Quietinho, quem comentou? O Thor falou que vai saber o Thor, pô, tem o Thor ali, tem o Thor, tá puxa, subiu tudo de novo. Oi, querido e chadinho. Ah, 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 é, eu sei, galera, o seu dono não caiu. Ah, cadê? É, é, é porque o seu dono não caiu, galera, é, Igor Gamer, cala o seu, vai. Aí, que isso aí, agora eu vou lá em cima. É, é porque é assim mesmo, né, gente. Como vocês viram o título, hoje a gente vai começar o projeto Iron Man, véi, adorei. Aí eu vou ter o meu Yomi. É, não gostei muito não. Não gostou não? Então você não vai ter o Spyder. É que eu quero ser o Miranha. Então, e o Miranha vem depois. E eu quero te matar desse jeito. Mata mesmo o Pedro. O Pedro morre e morre. É o Pedro morre e morre. Esse bloco aqui é com a gente pegar. Esse é o Bus de Poder, tá aqui? Vocês vão arrumar isso aí. É o Bus de Poder quebrar no mapa. Já tem, já tem três blocos pra você arrumar, Gustavo. Então, tá, a gente precisa, qual que é o nome do negócio que eu não sei, vou te procurar aqui. Barra, arroba, legend. Deixa eu ver se eu acho. É algum desses aqui. O que é o Guilherme? O que? O que aconteceu? Que bonito. Ele tá me matando. Nossa, tá bom. Que bonito você ser no teu peito, Guilherme. Eu acho, né? Falso que dói. Falso de rodeinha também. Eu não tô achando, não tô achando. Eu te mato em dois hits, tchau. Ah, que lindo. Tem muito falta aqui. Ele é brasileiro, ele desiste. Aqui, achei. Stark. Ah, nossa, gente, era bem óbvio, né? Stark, tá? O tipo de dois Stark Tech, Titânio e Macraft T. Então, a gente ia precisar de quê? Vou pegar. Precisa... Onde é que eu coloquei? Ah, tá aqui. Isso aqui, boa. Desiste. Porque... Não dá, lembra? Quanto você admira, eu até... Tentou me matar aqui, eu falei. Quando você tiver admira, eu ia 70, né? Por enquanto, entendeu? Tá, eu vou precisar aqui. Boa, obrigado. Ô, gente, vocês têm Titânio aí? Já vai assando, por favor. O Guilherme falou que tem... É, temos. Deixa eu colocar. Achei, já coloquei pra assar, porque vocês estão, ó... Nossa, porque o Pedro é difícil, né? Não pega nada, velho. É muito chato. Nossa, gente, vocês estão muito falsos. Nossa senhora. Tá, vamos fazer... Acho que é só duas. Mas por quê, Guilherme? Fez quatro assim mesmo, mas ele é assim mesmo. Não, não, não. Pode ser quatro, a gente aceita. Madeira, alguém tem? Cadê o balde? Madeira! O Gu tem, o Gu tem. Eu tenho, toma. Quanto você precisa... Meu, o Pedro tá me batendo. Bota aí no cantinho com o Alex. Vão os dois pro cantinho agora. Pera aí, com licença. O Alex, que tá muito comunicativo hoje, mas pão ele é assim mesmo. Os dois pro cantinho, vai. Anda. Não quero saber. Que? Consegui que dá pra ter você. Tá daí, cão. Vai. Vai, vai, Gustavo. Pedro e Alex. Vai, vai, Alex. Que o Alex? Deixa que você fale. Vem, Alex. Anda, querido. Lembrando que você tem armadura. Se você não respeita, você perde. Lembra que você tem armadura. Olha aí, tem um Thor Limão de Alô. Ai, tem um Thor Limão de Alô. O Pedro tá queimando o quartinho. Relaxa, não tem ninguém, velho? Ô, Pedro. E aí, Pedro, de volta? Olha pra cá. Tira o nick, abaixa o nick aí, velho. É Jesus, gente? Não tem ninguém? Ô, Pedro, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Distanciamento social, vamos. Me fala que tem comida no seu umbigo. Vem guardada aí. Deixa eu enfiar a mão lá. Que horror. No umbigo. Vocês não vão fazer as pazes não, gente? Vocês vão ficar aí. Ah, não quero não. Pode voltar. Olha aqui, Pedro. Volta pra lá, senão você vai morrer. Vocês não estão respeitando o negócio. Se você não voltar pra lá, você vai morrer desse jeito aqui, ó. Eu não tô morrendo. Barraclir. Guu! Aí, gostei! Não morre, morre. Vem cá. Aí, vamos fazer as pazes que a gente sabe. Vem cá. Nossa, gostei. Gastei, gastei. Vem cá, morre, morre. Cadê o morre, morre? Aí, gostei. Ai, Clem, adorei o papo. Não, não gostei. É, sim, é claro. Galera, ferrou. Quero ver. Vamos contar, Alex. Aí, Alex. Galera. Que legal. Quero voltar. Ai, cartinho, cartinho. Ai, bem feito. Eu não vou... Que cartinho. Não vou nem brigar. Vou nem brigar pro Pedro devolver. Sabe por quê? Porque merece. Entendeu? Chato que só. Não, 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 não. Ô, Gustavo. Ô, Guilherme, mais o que eu vou fazer com ele. Vem cá. Cadê? Ó, vou te dar um exemplo do especial no Thor, hein. Mano, eu não usei especial no Pedro. Eu não fico cego. Eu não fico cego. Porque eu sou o capitão Memérica. Gostei. Taca a martela. Dá a martelada nele, isso, pô. Isso. Pera aí, vou fazer um... Ô, Pedro. Esse aqui não podia usar, não, galera. Agora que você percebeu. Cadê ele? Vem, vem. Ali, ó. Ai, gente. Bate isso no cu mesmo. Eu adoro. Eu amo quando você bate no cu. Nossa, pode bater mais. Bate mais. Isso, vou. Vai lá, Pedro. Vou lá. Vai lá. Vamos, Pedro. Vai lá. Vai lá. Vai o Thor e Jerry embora, gente. Então, olha só. Tá feita a nossa Stark Ork Band. É onde nós... A briga tá feia lá fora, hein. Nossa, acontece muito difícil. Ela precisa... Gente, a Stark, eu não sei se ela precisa de energia. Vamos colocar ela aqui. 3, 2, 1 e... POU! O Leck, vem cá. Participa do vídeo porque os outros estão brigando. Vem cá participar do meu vídeo. Mano, você é uma nula de redstone. Redstone? Que redstone? Redstone não. De... Red... Red Diamond. É forte, né? Ah, cadê o que eu passei embaixo? É, velho. Da hora, né? Tá vendo? O Leck participa do meu vídeo. É, tem que participar, né? Porque agora o Gu ficou quietinho, né? Agora vamos ver aqui dentro. Eu acho que Stark... Nossa... Mano... O Iron Man, ele não precisa de coisa. Vamos aí. Ele não precisa de item. É só comprar. É bem chique esse mesmo. É só comprar. Então eu vou comprar primeiro. Não consegue pegar. Desculpa. Só o Guilherme. Pedro, dá licença, por favor. Não é que eu tava vendo. Já toma essa já, né, Pedro? Aqui eu vou. Marre, marre. Marre, marre. O Guilherme. O Guilherme. Corre, galera. Corre. Corre, corre. Corre, corre. Que da hora. Que da hora. É o projeto, gente. Essa tipo, a primeira. Essa é mais da hora. Vamos lá fora testar. Tirando o Pedro. Bata. Vamos lá fora. Vamos lá, quero ver. Nossa, o Pedro quebrou rápido o negócio ali, né, gente? Né, quebrou e ele tem mais bloco pra consertar. Ô, Pedro. Dá pra parar de me matar? Vocês não tão amando. O Pedro matou no Guilherme. O Guilherme é muito da hora, véi. Eu não sabia que tinha essa aqui. É muito da hora. Tô voando aqui, querido. Ô, Guilherme, será que eu ponho do Thor? Ah. Pão de ferro. É que eu posso fazer isso aqui, ó. Aí você cai. Ah, é? É, dá segurança, energia. Ah, é? Não, não cai, não. Ah, agora cai, agora caiu. Agora caiu. Ah, nossa, roubado, hein. É porque você dá meio que um choque elétrico, né? É, dá um curtir, curtir, me dá hora. Tá, vamo ver, Cap, eu quero testar os meus poderes. Vem cá. Vem cá, Alec. Cato, eu tô aqui. Vamo ver. Poder número one. Da hora. É, velho, eu tô pegando um monte de... Agora os dois, muito bom. Os dois. Isso aqui não faz nada. É, ele tem muita coisa, né? É, eu tô pegando no peito, né? Tipo, pelo peito dele. Isso aqui. Ah, não, já dei isso. Ai, que chique. Ai, que dobrei, hein. Qual é? E esse aqui, o especial? O de Arbas. Esse especial. Cruz, eu fiquei cego. Taquei o raio no Gustavo, gente. Olha só. Não, filho. É. Adorei. Nossa. Gente, como esse aqui é só um projeto, ela não tem muita coisa, entendeu? Então a gente já pode partir, quem sabe, no próximo episódio, a gente pode comprar. Ah, não, né? É, no próximo episódio a gente pode fazer. Essa aqui, acho que isso aqui não é considerado a marquinha. Mano, eu caio lá. Eu vou muito... Olha, tá falhando, velho. Ah, mas eu nem considero uma marquinha. Eu peço, você que é fã número um da... Essa aí não é mais considerada, é um esqueleto. É, quer ver tal nome. É aquela que ele faz lá, não é não? Até que ele... É, na caverna. Até que ele quebra todos os carros. Ah, acaba com o carro novinho. É, que ele cai com o carro. A marquinha 1 é aquela que ele faz na caverna, com sucata. É verdade. Ah, é verdade. Essa aqui é a que ele fica lá na garagem, que ele destrói o carro, não é não? Sim, não. Essa aí é o projeto embaixo de tudo, o negócio lá. Ah, entendi. Quando ele fala na caverna, dá pra ver pelo reator mesmo, que é bem sucata. É, tá Stark Under Armour. Só que ele gostei mesmo. O Gustavo, assim, morreu no nosso episódio, mas eu quero saber de vocês, gente. Qual a nota que vocês dão? Literalmente. Literalmente. Ele morre, morre. Ele não quer mais coisa, não? Não, que eu matei toda hora, que eu matei de novo aqui, ó. Ah, muito bom. Tá, agora já pode devolver minha oradura. Vai, vai, vai. Brincou demais? Não, não, peraí, eu não testei, peraí, 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 peraí. Olha aqui. Não vai tocar a mão, não? Ela é fraca, ela é fraca. É, é só, tipo, só de raizinho. Ô, velho, é muito da hora você com laserzinho pra dar a mão do skin. É muito da hora, velho, esse negócio. Nossa, tá de tendência. Eu dou, vou por 6 barra 10, é da hora, mas como é um projeto muito, tipo, tá até no sucata de fio aqui. E também você não tem capacete pra mira automática. É verdade, é verdade. É, então, cura que eu tô voando já, já caiu já, entendeu? É, é defeituosa, porque é um projeto. Gente, eu quero saber de vocês a nota de vocês dessa armadura aí. Fechou o comentário aí embaixo, que é muito importante, tá bom, gente? Mais um episódio vai ficando por aqui. Amanhã, no próximo episódio, eu vou ter que juntar mais uns tokens aqui pra gente poder comprar a Mark 1. Pra gente começar com a nossa... Tá, gente, vai com esse negócio, fica legal, fica interessante, entendeu? Depois a gente vai pro... Pro miranha do... Do Pedro, fechou, gente? Mas é isso. Eu vou dar um beijo, tchau. Deixe o like. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto